Faz-me fiel, vai! Faz-me fiel pra esse homem Jesus É o teu mestre, é o teu mestre Faz-me fiel pra esse homem Jesus Faz-me fiel Arraba, corre, corre, arraba, carreira Manda e dó, meu filho Que a nossa minha vida, que a nossa minha vida Que a nossa minha vida, que a nossa minha vida É o teu mestre, é o teu mestre Que a nossa minha vida, que a nossa minha vida Depois a gente fecharei cantando, serei fiel Sendo a ele, depois da oração, nós seremos fieles Falando mais profundo do seu coração pra Deus Diante de tudo que você escutou aqui nesses dias Nós já estamos caminhando pro final Depois desse momento nós vamos ter a missa que encerra o nosso acampamento Mas com seus braços erguidos Feche os seus olhos na presença do Senhor Nós sabemos que ele está aqui, que ele nos olha Que ele nos ouve, que ele está atento a nossa oração E na nossa vida existe algo de suma importância Que está dentro do plano natural Que nem está dentro do plano espiritual Aquilo que vai influenciar no espiritual Está ao nosso alcance Que é a nossa decisão Deus já tomou uma decisão Deus já tomou a decisão de nos abençoar Deus já tomou a decisão de nos dar a vitória Deus já tomou a decisão de nos dar poder Pra nós vencermos o mal Mas nessa hora Eu quero desafiar você em oração A você tomar a sua decisão Diante do Senhor E dizer pra ele que você de agora em diante Quer ser fiel a ele Que de agora em diante você quer ser fiel Ao chamado que ele está fazendo A sua vida, a você Ao seu ministério Vai dizendo pra ele agora que você Deseja do mais profundo do seu coração Se posicionar nessa hora Como alguém que entendeu o chamado E que agora quer dizer ao Senhor Eu preciso ser fiel Eu preciso da sua graça Eu necessito da sua fortaleza Eu necessito da sua ação Da moção do seu Espírito na minha vida, Senhor Pra que eu seja fiel Pra que eu seja fiel Verdadeiramente fiel Pra que eu não brinque, Senhor Deus Com a minha vida Pra que eu não brinque com o meu ministério Pra que eu não brinque com o chamado que o Senhor me fez Vai dizendo agora pra ele Vai reagindo em oração E fala pra ele Eu estou aqui, Senhor Eu quero ser fiel Eu preciso ser fiel Eu necessito do dom da fidelidade Então toca no meu coração nessa hora Toca profundamente na minha vida Toca profundamente no meu ser Para que eu não seda as artimanhas do maligno Eu preciso de discernimento Pegue os braços e fala agora pra Deus Me dê o dom do discernimento, Senhor Pra que eu possa discernir Aquilo que é artimanha Aquilo que é articulação Aquilo que são ciladas Me dá o dom do discernimento espiritual Pra que eu não seda ao mal Pra que eu não seda ao maligno Pra que ele não tenha espaço Pra que eu perceba Seja numa conversa Seja numa imagem Seja numa realidade De uma proposta Que talvez tenha até Senhor Deus A máscara de ser lícita De não ter problema Mas me dê sensibilidade espiritual Pra que eu possa perceber E percebendo Que a minha opção Não seja pela fidelidade Que a minha opção Seja, Senhor Deus Por permanecer na verdade Por não aceitar nada Nada Definitivamente nada Que possa comprometer Comprometer a minha vida A minha fidelidade a Ti O meu amor A minha adoração A minha consagração Eu quero ser fiel Diga pra ele Eu quero ser fiel Eu preciso ser fiel Dá-me o dono da fidelidade Para que verdadeiramente Eu viva como um combatente Um combatente vencedor Todos os dias, Senhor Todos os dias, agora em diante Todos os dias, Senhor Todo um combatente vencedor Como alguém que verdadeiramente experimentou O seu favor O derramar do seu espírito A vida nova Eu quero, Senhor Por isso eu renuncio A Satanás Eu renuncio A todo o poder do mal Para absorver, Senhor O seu poder na minha vida A sua unção na minha vida A sua unção na minha vida A sua fortaleza na minha vida Eu renuncio, Senhor Eu renuncio ao pecado Eu renuncio a toda tentação Eu renuncio a toda sedução Eu agora renuncio, Senhor Eu agora renuncio, Senhor Porque eu quero me abrir verdadeiramente A ação do seu espírito A ação do seu espírito Eu quero, Senhor Eu preciso, Senhor Eu preciso, Senhor Eu necessito, Senhor Eu necessito, Senhor Eu necessito, Senhor Pegue as suas duas mãos São Paulo vai dizer Enfim, fortalecemos no Senhor No poder de sua força Enfim, fortalecemos no Senhor No poder de sua força Pegue bem alto os seus braços Lá nos átios dos atlócios do capítulo 1 O Senhor diz Recebereis o poder Para ser testemunhas Esse poder que Paulo está dizendo É o poder do Espírito Então diga agora ao Espírito Santo O que você quer O Espírito Santo como sua companhia De agora em diante Fala pra ele Eu quero a sua companhia Eu quero Eu quero Eu preciso da sua companhia Em cada passo que eu der Em tudo aquilo que eu viver Em cada lugar que eu estiver Eu quero a sua companhia Na minha casa Eu quero a sua companhia No meu trabalho Eu quero a sua companhia Quando eu tiver que Usar um transporte público Ou dirigindo o meu carro Andando na rua Eu quero a sua companhia Eu quero ser instruído por ti Instruído por ti Pra que eu caminhe verdadeiramente Nessa força Nesse poder Nessa unção Vem Espírito Santo E diga pra ele Me fortaleça Espírito Santo Me fortaleça No poder da sua força Na força do Senhor Para que eu possa resistir Aos dias maus Para que eu possa resistir As tentações Para que eu possa resistir Aquilo que são As minhas fraquezas As tendências carnais Que eu tenho de pecado As brechas Diga pra ele Fortaleça-me Espírito Santo Fortaleça-me Espírito Santo Fortaleça-me Espírito Santo Segura na mão De quem está de seu lado agora Balança a mão desse irmão E diga Divino Espírito Santo Divino Espírito Santo Fortaleça esse meu irmão Fortaleça esse meu irmão Eu não quero ser forte sozinho Eu não quero ser forte sozinho Eu não quero vencer sozinho Eu não quero vencer sozinho Nós somos um corpo Espírito Santo Espírito Santo Nós somos a igreja do Senhor Nós somos a igreja do Senhor E como igreja Nós queremos ser vencedores Nós queremos ser vencedores Como igreja Nós queremos vencer ao mal Nós queremos vencer ao mal E se existe um lugar Espírito Santo Espírito Santo Onde o poder do Senhor Onde o reinado do Senhor acontece É da igreja É da igreja E nós queremos levar o seu reino Nós queremos levar o seu reino Em todas as nações Em todos os lugares Em todas as famílias Em todas as famílias Então Espírito Santo Espírito Santo Fortaleça a mim Fortaleça a mim A meu irmão A meu irmão A igreja A igreja Para que verdadeiramente Nós sejamos vencedores Nós sejamos vencedores Fortalece o Espírito Santo Fortalece o Espírito Santo Esse meu irmão Esse meu irmão Balança a mão dele Diga coragem 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 A fortaleza de Deus A fortaleza de Deus Está sobre a sua vida Está sobre a sua vida Eu declaro Eu declaro Em nome de Jesus Balança a mão dele Em nome de Jesus Em nome de Jesus A fortaleza A fortaleza De Deus De Deus Está sobre a sua vida Está sobre a sua vida Começa a orar do Espírito Agora solta a sua voz Eleva o nome do Senhor Amor Coragem 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 de pisar em cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. E quero declarar sobre a sua vida combatente, essa palavra do Senhor Jesus, essa palavra saiu da boca do Senhor Jesus. Eu vos dei poder de pisar em cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Nada vos poderá fazer mal. Nada vos poderá fazer mal. Nada vos poderá fazer mal. Pode assumir, pode tomar posse, pode aplaudir a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus,